Igreja Adventista na Tailândia realiza evento de comunicação. No Haiti, terremoto traz muitos danos, mas não destrói a fé de um homem. Adventistas na Irlanda atraem pessoas a Jesus por meio de centro de influência. Pastores pregam o Evangelho na terra da Bíblia. A seguir os detalhes destas notícias aqui na ANM. Em Bangkok, capital da Tailândia, a Igreja Adventista realizou o seu primeiro encontro de comunicação geral após a pandemia. Líderes de comunicação de 13 uniões da Igreja Adventista no sul da Ásia, assim como líderes mundiais da denominação e do Hope Channel Internacional, se reuniram para discutir oportunidades para expandir a marca Adventista para evangelizar e compartilhar as boas novas de Jesus com pessoas que desejam conhecer o Messias. O diretor associado de comunicação da Igreja Adventista para Todo o Mundo, Sam Neves, disse o seguinte, Cada marca precisa saber como sua contribuição única vai completar toda a estratégia. Em Porto Príncipe, capital do Haiti, um terremoto acabou com casas, escolas e igrejas, mas não destruiu a fé de um homem que queria ver as pessoas adorando a Deus novamente em uma igreja. O terremoto que atingiu o Haiti foi muito terrível. Perdemos família, perdemos escola e muito mais. Não tínhamos abrigo, nem água, nem comida, mas nós tínhamos o Espírito de Deus. Eu fiquei emocionado ao ver o povo de Deus o adorando na rua diante ali do sol. E Deus me inspirou a procurar alguma propriedade, a procurar, a construir uma igreja, a Igreja de Deus. Ainda há cicatrizes, há lembranças tristes, mas minha esperança está em Deus, que é mais forte do que isso. Ele é maior que os problemas, é maior que as circunstâncias, ele é maior que um terremoto. Minha fé está em Deus. Hoje temos uma igreja. É a Igreja Adventista e ela tem mais de 500 pessoas adorando a Deus todos os sábados. E eu louvo o nome do Senhor. Do Caribe viajamos para a Europa, especificamente para as ruas de Dublín, na Irlanda, onde encontramos um número crescente de fiéis compartilhando o Evangelho de Jesus em palavras e atos. O Centro de Culinária Live Life to the Fullest é um dos 12 novos Centros de Influência da Divisão Trans-Europeia, servindo a comunidade por meio de programas de saúde, aconselhamento, artesanato e atividades espirituais. Temos estudos bíblicos online, aulas via Zoom focadas em profecia, que acontecem todas as quintas-feiras. Temos também livros online sobre muitos tópicos e que podem ser baixados gratuitamente. Contamos com uma escola bíblica online onde as pessoas podem se inscrever. E, de fato, temos um feedback muito bom. No final das contas, nosso objetivo é espalhar o Evangelho por toda a Irlanda. Essa é a meta. Hoje, o Evangelho da Graça brilha na Irlanda, traz esperança e alegria às pessoas em crise. Desde 2015, todos os pastores adventistas em Israel têm experimentado a maior alegria no ministério. Ver pessoas entregando o coração a Jesus. Temos uma equipe maravilhosa de sete pastores no campo de Israel cuidando de 21 congregações. Nós os reunimos mensalmente com o objetivo de orar, compartilhar experiências, aprender uns com os outros e continuar nossa educação espiritual. Não há dúvida de que faremos o nosso melhor para terminar o trabalho de espalhar as boas-novas de Jesus na terra da Bíblia. O pastor Shalom David, diretor de publicações do campo de Israel, tem uma tarefa desafiadora de alcançar o povo nativo do país de língua hebraica. Não é tão fácil atingir esse objetivo, e embora não possamos compartilhar tudo na tela, graças ao empenho do pastor David, várias pessoas foram batizadas. Nos últimos anos, o pastor Oleg tem acompanhado de maneira regular as pessoas às águas do batismo. Uma pessoa estava tão convencida da importância de viver essa experiência em um futuro muito próximo, que ela não podia esperar que o fechamento do local batismal no Rio Jordão devido à pandemia terminasse antes de solicitar uma autorização especial. Esta pessoa é um símbolo do poder que a palavra de Deus tem nos corações humanos. O pastor Sergei, trabalhando em um distrito com quatro igrejas e sendo diretor de comunicações, ele preparou vários candidatos ao batismo. No entanto, não há maior alegria do que ter sua própria filha batizada. Maia entregou seu coração a Jesus e testemunhou em sua tenra idade a beleza de seu relacionamento com o Salvador Jesus. O pastor Gerardo Ferris está sob os cuidados da igreja hispânica, e nos últimos anos eles tiveram o privilégio de visitar Yardenite, de maneira regular, e desfrutar de ver pessoas seguindo o caminho da verdade. O grupo em Nazaré está começando a crescer, mas o pastor Wisan Ali já teve a oportunidade de batizar pessoas de língua árabe e está trabalhando duro para que isso se torne mais ainda realidade. O pastor Julio Mendes é o secretário e tesoureiro do Campo de Israel e cuida de quatro igrejas vibrantes que realizam cerimônias regulares de batismo. Finalmente, o pastor Daniel, com as igrejas romenas, está supervisionando o campo e desfrutando do compromisso do povo com o reino de Deus. Há oito passos para que todos tenham uma boa saúde física, mental e espiritual. Este é o ensinamento fundamental de um centro de vida saudável localizado no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos. UTI Pines é um lugar onde as pessoas são transformadas mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Não apenas os hóspedes que vêm aqui para ter saúde física, mas também as pessoas que vêm aqui para treinamento como evangelistas médicos missionários do evangelho. Educamos as pessoas em três elementos principais, medicina preventiva, medicina natural e evangelismo. O objetivo é treinar os médicos missionários para levar o evangelho ao resto do mundo. Existem alguns componentes para o que fazemos. Temos o nosso centro de estilo de vida, temos um programa de treinamento missionário. Nós treinamos missionários para que eles possam sair pelo mundo e ajudar as pessoas fisicamente, nem como levar o evangelho a elas. E então, temos nossa loja de alimentos saudáveis e restaurante vegano chamado Vida no Campo. Esse é um ministério que está na cidade. É um centro de influência onde as pessoas vão e vêm. A ideia é fazer o que Jesus fez, pregar, ensinar e curar. Ele se dedicou a atender as necessidades do povo com o propósito de levar o evangelho ao coração. Quando tratamos essas pessoas por suas doenças, suas enfermidades e elas veem a compaixão, elas nos olham orando por elas, elas nos veem pedindo o trono da graça para elas. Elas realmente abrem os seus corações a Cristo e esse é o objetivo final. Tudo o que fazemos aqui deveria e deve envolver a Cristo. E se fizermos esse mesmo trabalho, acho que muitas pessoas vão aceitar nossas crenças, vão aceitar Cristo em suas vidas. Isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, na próxima semana nós voltaremos com outras notícias de fé, amor, evangelismo e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.